Não é assim que se diz adeus a uma pessoa Principalmente se essa pessoa já foi seu amor Ingratidão, frieza e desprezo é o comportamento De uma pessoa que não quer amar, só quer seguir sozinha Tudo bem, eu aceito a sentença, cê já pode ir Mas fique sabendo que se der errado eu não vou estar aqui Eu vou estar num bar, bebendo e festando com a rapaziada Que me ajudou, que me deu valor depois da sua facada Sem me preocupar por quantas bocas cê já foi beijada Não quero saber se você está bem ou mal acompanhada Seu amor pra mim de hoje em diante não vale mais nada Ingratidão, frieza e desprezo é o comportamento De uma pessoa que não quer amar, só quer seguir sozinha Tudo bem, eu aceito a sentença, cê já pode ir Mas fique sabendo que se der errado eu não vou estar aqui Eu vou estar num bar, bebendo e festando com a rapaziada Que me ajudou, que me deu valor depois da sua facada Sem me preocupar por quantas bocas cê já foi beijada Não quero saber se você está bem ou mal acompanhada Seu amor pra mim de hoje em diante não vale mais nada Eu vou estar num bar, bebendo e festando com a rapaziada Que me ajudou, que me deu valor depois da sua facada Sem me preocupar por quantas bocas cê já foi beijada Não quero saber se você está bem ou mal acompanhada Seu amor pra mim de hoje em diante não vale mais nada